Olá pessoal, eu sou a Bianca Porteiro, eu sou a Cláudia Porteiro e hoje a gente vai dar uma sobremesa muito especial para nós, para a nossa família. Ela foi criada em Ilha Bela, nas reuniões de família, nos feriados que a gente sempre pôde estar junto, ela foi criada junto lá. Então eu quis trazer essa opção de sobremesa hoje aqui, porque é uma combinação inusitada, banana com limão, eu acho que vocês vão gostar, né mãe? E hoje ela que vai fazer mais, eu só estou de coadjuvante, porque doce é com ela. A massa é uma massa, é uma torta muito simples de fazer, não tem nada de super complexo, tanto que lá, quando eu fiz a primeira vez, as pessoas que estavam junto falavam, Nossa, Bianca, mas é muito rápido, né? Tendo os ingredientes é muito rápido, então realmente é fácil, tá? A gente vai usar a bolacha maisena triturada no processador e manteiga. Eu vou umedecer essa farofa, né? Enquanto isso eu vou cortando a doa mesmo. Pode? Pode, rodelas de um dedo. E canela em pó, tá? Fazer uma farofa úmida, que vai ser a base da nossa torta. A hora que eu aperto, ela fica, tá vendo? Ela fica, ela pressiona e ela esfarela, tá? Então, é bem simples, é só misturar. O importante é a manteiga até em temperatura ambiente, tá? Porque senão ela não dá liga na bolacha. Uma forma de fundo falso, tá gente? Então, ó, é importante que seja assim pra gente poder soltar fácil depois. Então, eu vou passar essa mistura pra cá. E a proposta é ser uma torta meio rústica mesmo, tá? A gente vai fazer o fundo dela. E aí eu vou puxando a lateral pra fazer a borda. No forno, gente, é rápido, tá? Forno de casa, 180 graus, que significa temperatura alta, tá? Média pra alta. Não vai passar de 10 minutos. E ela vai dourar, ela vai ficar bem douradinha. Vai sair um cheiro maravilhoso pela cozinha, né? Muito bom. Dourou, tá pronta, tá? Então, vocês podem passar aí de 10 a 15 minutos. Não passa disso. Tá douradinha, ó. Agora vamos esperar esfriar. Enquanto a base da torta esfria, a gente vai fazer a mousse de limão, tá gente? É muito simples. Não tem erro. É aquela mousse clássica, tá? Então a gente vai colocar o leite condensado. Creme de leite de lata, tá? Sem o soro. Uma dica pra tirar o soro do creme de leite é deixar ele na geladeira. O soro separa do creme e fica mais fácil de você pegar só o creme mesmo e dispensar o soro, tá bom? E o suco de limão. Taiti, tá gente? E vamos bater. Mãe, traz a raspa de limão pra mim. Por favor. Raspa de limão taiti, gente. Vou colocar aqui, tá? A outra parte vai na segunda etapa. Dá a última batida e tá pronto. Olha a textura dele. Ele vai firmar na geladeira, tá gente? Agora vai pra geladeira, tá bom? Uma hora. Não precisa ser muito tempo, não. Ela firma rapidinho. A minha mãe cortou aqui duas bananas ou três? Três. Vai depender um pouco do tamanho da banana, né? Então, de duas a três, tá gente? Ela vai dispor aqui no fundo da forma. Enquanto isso, eu numa panela aqui vou aquecer a clara de ovo com açúcar, tá? Pra fazer um merengue. Então, a clara aqui, clara de ovo e o açúcar. E agora também vai a raspa de limão taiti. É muito rápido, tá? Em fogo médio, quatro minutinhos, três a quatro minutinhos até o açúcar dissolver na clara, tá? E não pode deixar de parar de mexer. Agora aqui, gente, ó. O segredo é a gente pôr a mão aqui e não sentir mais grão, tá? De açúcar. Não sentiu? Tá bom. Tá no ponto. Vamos levar pra batedeira. Usando o globo, tá? E bater até essa mistura esfriar, incorporar ar nela e virar o merengue. Pronto! Aqui tá bom. Que lindo que ficou! Merengue incorporado, ó. Ar incorporado na clara. Ó. Bem firminho, tá? Bom, vamos lá. Agora eu vou colocar o doce de leite, tá? Vocês podem cozinhar uma lata de leite condensado em casa na pressão ou comprar lata de doce de leite pronta. A gente espalha o doce de leite em cima da banana, tá? Mousse de limão, tá? Que firmou bem. E agora o merengue, eu gosto... Ah, já pegou uma colher? Eu gosto de fazer meio colherada, sabe, ó? Rústico, tá, gente? Ele ficou bem suave. Pouco açúcar, né, Bianca? Pouco açúcar, é. Eu vou desenformar ela pra vocês verem e vou finalizar com raspa de limão, taiti. Bom, gente, a torta tá pronta. Leva pra geladeira. Vamos, corta ela geladinha porque na hora da montagem ela dá uma mexida no creme. Uma horinha pra gelar tá ótimo. Aguenta super bem na geladeira. Vou cortar pra vocês verem como fica por dentro. Tchau, tchau.